Olá, minha gente! Bem-vindo ao Anamult. É isso aí mesmo que vocês acabaram de ler no título do vídeo. Nem acabei de fazer a obra do terraço e já tenho que fazer uma reforma. A reforma de uma casa de aluguel que acabou de ser desocupada. Isso aí, a casa ficou detonada. Não tem mais... não tem salvação. Eu tenho que fazer a reforma ou então não alugo de novo. E vocês irão acompanhar comigo o tour por essa casa e o tour pelo terreno. O terreno é maravilhoso, mas está precisando também de limpeza, assim como a casa precisa de obra. Ah, e antes de tudo, eu peço a vocês que se inscrevam em meu canal e deixem o like de vocês. Não custa nada, nada, nada. Clicou? Se inscreveu. Clicou? Deu um likezinho lá, ó. Esse aqui é o nosso quintal, que nós temos uma propriedade que não é onde a gente mora. A gente herdou do papai. E está muito sujo, muito sujo mesmo. Aqui está dando para eu ter uma noção. Olha que nós já tiramos uns pés de banana, essas coisas assim. Mas, ó, está muito sujo. Olha esse coqueiro. Esse coqueiro aqui está imenso. Cheio de coco. Ali nós temos um outro coqueiro, mas esse outro coqueiro, a pessoa que morou de aluguel aqui, botou fogo aqui. Praticamente destruiu o coqueiro. Esse coqueiro, ele dava coco também. Não sei se a gente vai conseguir recuperar. Tem esse pé de manga aqui, que eu acredito que seja o segundo ano dele dando manga. Tá lotado de manga. Muita manga. E tá lotado. Ó. E olha aqui no chão. Quanta manga. Nós vamos estar organizando isso tudo aqui. Vou começar a limpar, começar a obra aqui. A casa está muito cheia de problemas, né? Por causa da umidade do terreno. A gente vai ter que dar uma limpeza boa nesse terreno. Cheia de mato. A pessoa que estava morando aqui antes não deixava a gente entrar para limpar. Aí nós vamos começar a obra nessa casa. Porque está toda ruim. Depois eu vou estar mostrando para vocês. E aqui, ó. Vai ser desmanchada. Essa aqui foi a primeira casinha que teve aqui há muitos anos atrás. Ela não tem... Eu até gosto muito da divisão dela. Acho uma gracinha. Só que ela está toda sem telhado. Toda destelhada. E ela não tem fundação. Tá vendo? E está muito colada na outra. A outra é grande. A outra tem estrutura boa. Tem laje, tem tudo. Então a gente vai estar... É... A gente vai estar... Vai estar desmanchando ela. Aqui é uma varanda. Ó. Aqui... É como se fosse uma garagem que meu pai tinha feito. A casa está ali. Uma garagem. Aí vem... Está colada nesse barraco. Aqui a gente chama de barraco, né? Na realidade. Tem muita coisa para ser feita. Tem muito lixo para ser tirado nesse quintal. Porque a gente... Desde que meu pai faleceu, a gente não pôde fazer nada aqui. Porque já estava alugada. Então já são três anos sem a gente poder mexer em nada. Então quando o pessoal deixou a casa, deixou assim, ó. O quintal todo sujo, todo largado. E eles não deixavam a gente entrar. Porque tinha cachorro. Aí a gente não podia entrar. Eu até gosto. Acho muito interessante. Porque aqui é como se fosse uma salinha. Eu tenho um quartinho. Um quartinho aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Acho até bem legalzinha a divisão linha dela. Está vendo? Um quartinho. Olha o tanto de lixo que tem aqui. Um quartinho. Isso tudo a gente tem que... Eliminar tudo. E aqui, ó. Dividindo aqui uma cozinhazinha. Vamos fechar isso. Uma cozinhazinha. Ali tem uma pia. Para ver melhor aqui. E um fogão. E aqui um banheirinho, ó. Um banheirinho. E aqui, ó. Do banheirinho, para ver a salinha. A salinha. Acho muito legal ver a divisão dela. Lá onde eu entrei, ó. A salinha. O banheiro. Cozinha. 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 E quarto. Vai ser todo derrubado. Todo jogado no chão. Porque não tem estrutura. E ali, naquela paredinha, vai ser feito uma... Ali, é... A gente vai chegar no rum. Fazer um... O muro. O muro de... Tijolo de bloco. O que tal aqui é bem arborizado. Aí, essa parte aqui... Vai ficar toda livre, ó. Esse barraco vai sair. E a gente vai fazer um muro aqui. definindo o muro dessa casa. Que essa é a casa que eu vou estar mostrando para vocês. Isso tudo vai virar um terreninho da casa. Esse terreninho aqui é bem, ó. Arborizado, ó. Tem pés de banana, loiaba. Outros pés de manga. Tudo lotado de manga. Só que a manga não presta. A manga é ruim. Esse aqui são ruins. O de lá da frente que é bom. Ó, tem limão. Limão. Adoro esse limão, hein. Muito bom. E aí, a gente vai ficar mostrando para vocês aqui... Como que vai ficar essa obra. Tá? Tá? Possivelmente, essa garagem aqui não vai ser destruída agora, não. Só ali. E limpeza geral desse terreno. A gente tá vendo que um rapaz vai pintar. É um quintal bem grande. E para dar um jeito nessas árvores todas, precisei contratar um profissional para que cortasse essas árvores frutíferas que improdutivas, né? Porque ali a gente tinha seis pés de goiaba que não produziam nada. O único que produzia goiaba era bichada. E vamos lá ver como é que ficou a limpeza desse quintal. Não total, mas só pelo menos das árvores que já abriu um grande clarão para casa, né? Levando sol para dentro da casa. Esse é o quintal. Depois que foi todo limpo. A parte da frente não, mas foi retirado um coqueiro imenso que estava aqui, ó. Nós retiramos porque ele estava oferecendo risco. Caiu uma folha gigante. A gente tinha acabado de passar. Na realidade, a gente recebeu até um livramento. Porque caiu aquela folha. Foi uma pancada feia. E a gente estava embaixo na hora. O quintal agora clareou. Nós temos agora só algumas árvores de cutíferas menores. Olha como é que está bonito o quintal. Vou mostrar a casa agora. que é isso, hein? Olha a claridade, entendeu? Olha, esta é a casa. A gente entrou por aqui. Aqui, ó. Aí a casa. Agora, essa casa, na realidade, ela está sendo reformada. Eu não dei para a gente vir antes filmar. Mas, olha, aqui tinha uma parede. Não dá para vocês verem. Aí formava essa sala aqui. A sala até comprida. Né? Vou mostrar assim. Vocês compram o que eu estou. É uma sala até comprida. Está vendo? Mas, a gente precisava mexer nela. porque do lado da sala tinha um quarto. Esse quarto não tinha janela. Tinha um vitrô. Um vitrô. Indo para a sala. Saindo lá na sala. Quarto totalmente escuro. Então, nós estamos fazendo uma transformação. Como vocês podem ver. A gente vai pegar a sala e dividir ela. Daqui vai ser um quarto. Vamos botar uma janela ali. A sala vai ser daqui até ali. Perto do vitrô. Né? A gente vai dividindo essa linha aqui certinha. Aqui. Essa reta aqui. Que está ali perto da linha. Então, vamos fazer. Vamos transformar ela no quarto. A saída desse quarto vai ser aqui. E da linha dali. Para cá vai ser sala. Aqui. Vai ser um pedaço. Como se fosse uma sala também. Um lugar para a pessoa, se quiser. Botar uma mesa de jantar. Ou então, botar uma sala aqui. Tanto faz. Ela é bem larga aqui. Dá até para botar um sofá. Alguma coisa, se quiser. Ou mesmo de jantar. E ali botar a televisão. Aí aqui. Nós desmanchamos essa parede. Porque aqui era a cozinha. Essa porta da cozinha. Ela vai ficar naquele canto ali. Onde está. O viso. A janelinha. Aí aqui. Nós vamos fazer. Na direção aqui. Nós vamos fazer uma bancada. Com pia. Aqui vai ter uma bancada. Altinha. A meia parede. Para a sala. Uma pia. Em lugar de botar fogão. Aqui vai ser a porta. Essa pia vai sair daqui. E aqui vai ser a porta. Abrindo aqui. Quando abrir aqui. O que vai fazer? Aqui dá para a pessoa botar uma geladeira. Um armarizinho. Aí aqui a entrada. Para poder. Não precisar. Ficar com a porta ou sala aberta. Se não quiser. Aqui vai ser pia. A pia. Vai dar para olhar. Porque eu detesto pia. Aqui a pessoa fica olhando com a cara para a parede. O tempo todo. Então aqui vai ser pia. Vai ser fogão. A pessoa dá para poder olhar. Aqui está trabalhando. Dá para olhar na sala. Dá para olhar na sala de jantar. Dá para conversar. Vai ser uma área social. Então assim. Eu acho que vai ficar muito legal. E vai ter uma altura boa. Porque se tiver louça em cima da pia. Ou no fogão. Quem está na sala não vê. Essa bancadinha vai fazer um L. Vai ser a pia. E uma bancadinha pequena aqui. Aqui assim. Nessa direção. Aí vai ser feita essa obra. Está vendo? Como vocês podem ver. Deixa eu acender aqui. Aqui é o banheiro. Não sei se a gente vai ter condições financeiras de mexer no banheiro. Esse quarto aqui também vai ser só organizado. Aqui tem muita filtração. Aí eles vão cortar essa parede. Todos os lugares dessa casa estão assim. Aí a gente vai planificar o terreno. Para poder ficar organizado. E aqui vai ser cortada essa parede todinha. Da casa toda. Para colocar uma cica na massa. Para poder não subir mais infiltração. Aqui. Esse quarto ali do lado. Que eu falei para vocês. Que é esse aqui que foi desmanchado. Ele era pior ainda do que esse aqui. Olha que quarto escuro. Então nesse quarto aqui nós vamos desmanchar essa parede aqui. Toda. E como tem aqui. Tem um corredor aqui que ninguém usa. Está vendo? Nós saímos dessa janela. Então a gente vai botar. Vai ampliar esse quarto ainda. Ele é grande. Mas mais para cá um pouco. A gente vai transformar ele em um quarto maior. E vamos botar nessa direção aqui. A gente vai fechar ele. Vai desmanchar essa parede. E vai botar a janela aqui. Para ver se clareia mais. E entra mais ventilação. Então assim. Vai ficar um quarto bem grande. Esse quarto ele já é. Está vendo? A noção. Uma cama caberia aqui. Um armário aqui. Tem um espaço bom. Ele é grande. Esse aqui é pequenininho. Mas já é grande. Então vai ser essa a reforma da casa. Eu acho que vai ficando um espetáculo já. O menino já quebrou aqui. Quebrou ali. E assim vai ficando. Está vendo? Essa vai ser. Aqui vai ser um quarto. Sala de jantar. Ou sala com cozinha. Aqui junto vai ser tipo americana. Olha que espaço bom. Para ficar uma casa boa. E aqui. Do lado aqui. Aqui é uma entrada. Uma entrada. A gente vai desmanchar esse muro. Uma varandinha. Aí a gente vai desmanchar esse muro. Vamos botar o tanque lá no finalzinho. Vamos tirar esse tanque daqui. Vamos botar lá no finalzinho. A gente vai pegar esse muro. Chegar mais para lá. Para poder a pessoa daqui ter um quintalzinho. A gente vai pegar um muro. Seguindo aquele pé de árvore lá. Para cá. Então assim vai ser. Trocar esse piso. Aqui que vai ter feito a parede do quarto. E assim vai ser feita essa reforma. Eu vou estar mostrando para vocês. Como que vai estar ficando. Bem gente. Vou contar um pouquinho a história dessa casa. Meu pai faleceu há três anos atrás. E ele deixou essa casa como herança para mim. E essa casa, quando ele morreu. E essa casa estava alugada apenas há um mês. E o aluguel dela, o contrato de aluguel dela era por três anos. E o quintal dela, como vocês viram, é muito grande. A pessoa que alugou a casa não cuidava direito do terreno. Aí quando meu pai faleceu, eu falei. Vou tomar posse do que é meu, né? Vou entrar para ver. Até mesmo porque essa casa tinha muitos anos que eu não entrava nessa casa. Eu vi a construção dela. Mas eu não conhecia, não sabia mais como era a casa por dentro. Nem o quintal direito. Então, ela era de aluguel mesmo. Fui para casa. Chegou lá e encontrei muito empecilho. O pessoal não queria deixar a gente entrar. Aí peitamos um pouco e conseguimos entrar no terreno. Esse terreno estava com esgoto a céu aberto dentro do terreno. Cheio de bicho. Um cano que estava quebrado. Nós tiramos, nós consertamos e queríamos consertar o telhado. E queríamos limpar o quintal. Mas o pessoal não deixou. E eu insisti porque essa casa foi alugada por imobiliária. Mas na imobiliária, no contrato, não estava dizendo que o aluguel era só da casa e não do terreno. Como não estava especificado no contrato, a gente não pôde ficar entrando. E aí eu até peguei o número do WhatsApp do pessoal para poder ligar, para eles mandarem o que precisasse ser feito. Mas eles até me bloquearam. Eu até fiz um portão de acesso menor, porque lá o portão é de correr grande. Quando eles viram que eu fiz esse portão de acesso, me mandei colocar um portão de acesso menor para eu entrar no terreno, que eles arrumaram um cachorro, esses dois cachorros, e a gente não teve como mais entrar. E nem como ligar para pedir para prender o cachorro. Toda vez que eu precisava ir lá, a imobiliária tinha que ligar, entrar em contato com eles, pedir, marcar a hora. E ficavam todos olhando para a gente. Tinha muita criança, a gente ficou com medo de entrar depois falar que a gente fez alguma coisa. O dono da imobiliária aconselhou a gente a deixar, então, acabar o contrato, para a gente, então, poder entrar de fato na casa. E, nesse período, acho que um ano depois que meu pai faleceu, faleceu também o dono da imobiliária. Trocou o dono da imobiliária, né? A imobiliária passou a ser de outro dono. E aí tivemos aquela... o mesmo aconselhou a mesma coisa para a gente. E aí tivemos que esperar. Agora a casa desocupou e nós fomos lá para, enfim, tomar posse do que é nosso. E encontramos o que a gente já imaginava que estava, né? E agora a gente vai ter que... Sim, fazer a reforma deste imóvel. E é um quintal maravilhoso. Por mim, eu até moraria lá. Mas a gente vai reformar e vai ver como é que vai fazer. Porque o quintal é muito grande, muito bom. Tem a casa e tem uma loja. A princípio eu vou cuidar da casa e depois eu vejo como é que eu vou fazer com a loja. Mas é isso, tá? Eu não tenho condições financeiras de fazer uma grande reforma na casa. Não tive condições de terminar nem o meu terraço. A minha casa também está precisando de obra e eu já vou ter que fazer a reforma lá. E vamos ver o que dá para ser feito, né? E vamos acompanhando comigo essa reforma aí. Como que vai ficar, como que não vai ficar. Vou tentar fazer com carinho. Porque eu não alugo, eu não vendo nada para ninguém que eu não queira para mim. Se eu não gosto de uma condição ruim, eu também não ofereço a ninguém uma condição ruim. Porque tudo que eu faço na vida tem que ter carinho. Tem que ter carinho. Eu me dou ao máximo. Com carinho. Tem que ser feito com carinho. Se eu não fizer bem feito alguma coisa aos olhos de outras pessoas, é porque para mim, daquele jeito, ele está bom. Para mim, daquele jeito, ele seria aceitável. Tá? Então, eu assim, gostaria de que ficasse bonito, aconchegante a casa. Agora, já cortamos as árvores, está entrando claridade. E vamos deixar a casa o melhor possível para alugar novamente. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Ajude o canal a crescer. Deixa o like de vocês. E também, acione o sininho cheio. Porque o sininho cheio vai ajudar vocês a receberem as notificações dos próximos vídeos. Se você estiver gostando, é claro. Ajuda aí o canal da Namur de Crescer. Vamos lá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.